Gente, a decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal do STF, ela deferiu o pedido de eliminar do movimento de luta por moradia de Três Lagoas para suspender a reintegração de posse daquela área que foi ocupada lá no bairro São João, aqui em Três Lagoas. Vocês se recordam que desde junho a gente vem falando que um grupo de famílias, mais de 100 famílias, ocuparam uma área da prefeitura lá no bairro São João sob a alegação de não ter condições de pagar aluguel. De lá para cá, a prefeitura entrou com uma ação na justiça, solicitando a retirada, saída dessas famílias do local, mas os advogados do movimento entraram na justiça para tentar reverter esta situação e esta situação foi parar no STF. Para a gente falar sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente conversa agora ao vivo com os advogados Lucas Bocato e também com Iaia Yasmin Camila, que são os advogados desse movimento de luta por moradia. Bom dia, Lucas. Eu gostaria de saber já o porquê dessa decisão, por que vocês tiveram que recorrer ao Supremo. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Nós recorremos dessa decisão por conta de uma liminar que já existe dentro do STF, de uma ação direta de preceitos fundamentais, no qual suspende todo o processo de desocupação de imóveis em razão da pandemia. Nós alegamos, tanto aqui no primeiro grau quanto lá em Campo Grande, essa situação, porém não foi acatada pelos juízes. E nós, como contrário ao STF, nós reclamamos ao STF que a decisão deles não estava sendo cumprida aqui em Três Lagoas. E aí nós prosseguimos com essa ação de reclamação. E essa decisão saiu na sexta-feira? Sim, sim. Saiu na sexta-feira, nós protocolamos na quarta quase de madrugada para tentar reverter, porque a prefeitura já tinha, a juíza já tinha expedido o mandado de reintegração. E aí nós protocolamos com o pedido de liminar, que entra com uma preferência para ser julgado. E aí a Rosa Weber, brilhantemente, acatou o nosso pedido de suspender até o julgamento do mérito da ação lá no STF. E como que está esse julgamento? Tem previsão para ser julgado mérito? Ó, abriram-se os prazos para a juíza daqui, para os desembargadores de Campo Grande, esclarecerem. O Ministério Público Federal também foi notificado para se manifestar. Ele se manifestou já no sábado e também deu parecer favorável à manutenção da suspensão, até que se tenha alguma condição da prefeitura fornecer moradia digna para esses moradores. Então, a gente está... Na previsão, assim, não dá para saber se vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis meses. Depende também muito da questão da duração da pandemia também. É porque a decisão foi com base justamente nisso, né? Porque já tinha um outro parecer do Supremo falando justamente sobre essa questão da pandemia, que nesse período de pandemia ficavam suspensas, reintegração de posse, seria isso? Isso, isso. O ministro Barroso, ele proferiu a liminar nessa ação que a gente usou na reclamação, suspendendo tanto para as desocupações, nas ocupações que eram anteriores à pandemia, e as recentes, que é o caso aqui de Tralagoas, ele foi claro assim, se for desocupar, que dê uma dignidade para essas famílias. Não é desocupar por desocupar. Porque, dentro do voto dele, da decisão dele, melhor dizendo, ele diz, de nada adianta tirar essas famílias do lugar e elas ficarem sendo despejadas de vários lugares, porque elas vão ficar. Ou seja, ele pede uma solução, seria isso? A prefeitura teria que buscar uma solução para esse problema? Isso. Vou conversar com a doutora Yasmin também, que está acompanhando essas famílias, né, doutora? Na verdade, já teve uma decisão de primeira instância e de segunda instância. Nas duas decisões, tanto de primeira quanto de segunda, pedia reintegração de posse. Ou seja, deu favorável à prefeitura para que as famílias deixassem a área, é isso? Sim. Em primeiro momento, dia 20 de junho, as famílias tomaram o Jardim das Flores, lá na Vila São João. Dez dias depois, uma semana depois, mais ou menos, veio a reintegração de posse. Aí, às vezes, aqui deu dez dias. Aí, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública falou que em dez dias seria muito pouco para fazer logística, contingente policial, caminhões que a prefeitura deveria dispor para que as famílias levassem as coisas. Aí, a juíza daqui falou assim, ó, não vai dar tempo, porque o próprio... A própria Secretaria de Justiça falou que não ia dar tempo. Aí, deu mais trinta dias. Nisso, a gente tinha interposto uma grave de instrumento no tribunal, que também falou assim, ó, trinta dias acho que é o suficiente. E nisso, ele já teve várias, né, protocolamos uma grave interna também durante esse meio tempo. Não acolheu a decisão aqui da prefeitura. Aí, o município, o que ele fez? Ele fez uma reclamação, tá, da ordem aqui da juíza, que tinha concedido mais trinta dias. Falou assim, não, tem que cumprir. Aí, o tribunal, eu acho que foi... Não lembro se faz... Foi quarta-feira. Quarta-feira falou assim, não, reintegração de posse imediato. A gente falou não. Aí, a gente fez uma reunião com o pessoal lá. Aí, a gente falou assim, muita gente comoveu a gente. Muita gente falou assim, é para onde que a gente vai? Muita gente perguntou isso, questionou isso para a gente. A gente falou assim, não, a gente vai ter que ter uma saída. Aí, o Lucas falou assim, não, vamos protocolar uma reclamação na STF. A gente foi por tudo ou nada, né? Porque se o STF falasse que não, a gente ia recorrer para outra instância, né? Que a STF é a última instância. Então, foi aí que a ministra deu a liminar e, assim, esses dois meses estão parecendo dois anos para a gente, porque, assim, são muitos recursos, muitas que a gente tem que fazer, que a prefeitura teve que fazer também, mas o que a gente busca mesmo, o pessoal busca lá, é uma solução. Uma solução em relação à moradia, à dignidade da pessoa. O próprio promotor aqui de Três Lagos, o Ministério Público, também se manifestou pedindo para que a prefeitura se manifestasse a respeito da situação daquelas famílias? Foi isso? Sim, pode falar. Sim, sim. Tanto a promotoria, a segunda promotoria do promotor Fernando Lanza, a de urbanismo do Antônio Carlos e a de direitos constitucionais do doutor Eteópolis. Eles estão atuando nessa demanda, oficiaram a prefeitura para prestar esclarecimento de quais medidas ela tem para fins habitacionais e, até o momento, ela não respondeu. Eu olhei ontem nos procedimentos abertos. Ela não se manifestou ainda. Então, fica difícil. Nós buscamos o diálogo. Vocês já chegaram a se reunir com os representantes da prefeitura, com a procuradoria do jurídico e do município para discutir essa situação? Nós oficiamos, assim que, no dia 3 de agosto, nós oficiamos a prefeitura e a Câmara de Vereadores para nós agendarmos uma reunião para tratarmos o assunto. A Câmara de Vereadores, ela se isentou de reunir com a gente, porque ela, no passado, quando houve algumas mobilizações, ela reuniu, só que não apresentou nenhuma solução e aí nós notificamos de novo. A prefeitura, até o momento, também não respondeu nossos ofícios, tanto a prefeitura quanto a assessoria jurídica. E aí nós queremos buscar um diálogo para construir uma saída não só para aqueles moradores, mas para a política habitacional do município. Porque o último loteamento que teve foi o Jardim das Primaveras, já tem seis anos. Ou seja, nessa atual gestão não teve nenhum loteamento de moradia. E muito embora critiquem muito os governos anteriores, mas foram os governos que tiveram mais projetos habitacionais. Novo Oeste, Orestinho, o Jardim Violeta, esses conjuntos habitacionais foram... E a arrecadação do município era, em tese, menor. E conseguiram viabilizar políticas habitacionais. Então, nós precisamos desse diálogo. Pois é, até na sexta-feira eu conversei com o professor Vitor Wagner, que é professor de história da UFMS, que tem ajudado essas famílias, faz parte do movimento de luta por moradia. E ele falava justamente sobre isso, sobre a necessidade de se ter ações voltadas para a habitação. A gente sabe que o governo federal não tem disponibilizado mais recursos para a construção de casas populares. Até o doutor Issanfares, vereador de Três Lagoas, ele cobrou, inclusive, na sessão da semana passada, mais investimentos por parte do município. No fundo habitacional do município, que o município tem. Então, precisa-se buscar alternativas. Se o governo federal não tem disponibilizado mais recursos, mas existem outros programas que possam viabilizar a construção de moradias populares? Sim, temos o programa do governo do estado, que é o lote urbanizado. A nossa lei que institui o Fundo Municipal de Habitação Social, ele prevê que é um fundo que pode financiar projetos, pode, inclusive, é salvo engano, financiar aluguel social, alguma contrapartida social, para as pessoas se manterem durante um tempo, não é de eterno, até porque os recursos são escassos, até a prefeitura conseguir viabilizar moradias. Até porque tem critérios para selecionar famílias, tem critérios sociais, socioeconômicos. Então, precisa-se, primeiramente, de um diálogo. E as portas fecharam da gestão, tanto Câmara de Vereadores quanto Prefeitura. O movimento não conseguiu falar com ninguém da prefeitura até agora? Até o momento, não. Assim, é uma situação repugnante, é que na última mobilização chamaram a polícia para esses moradores. É algo assim, beira os tempos da Inquisição, que você não poderia manifestar suas ideias. Então, a gente, encarecidamente, pede para o gestor público, seja prefeito, seja vereador, que busque a gente para dialogar. Saídas tem, só precisa de vontade política. Pois é, a gente sempre fala aqui, que é claro, que em todos os lugares existem as pessoas que dizem a verdade, que falam a verdade, aquelas que não. A gente sabe que tem pessoas que precisam e tem aquelas que não precisam, que fazem parte desses movimentos. Mas aí que precisa ser feito um levantamento sério, criterioso, para analisar a situação de cada um, verificar quem já foi beneficiado com casa popular e vendeu, ou quem realmente precisa. Porque a gente sabe que o problema social, ele existe. Não dá para fechar os olhos e falar que não existe um problema social, que não tem pessoas passando por dificuldades em Três Lagos, que é mentira. O problema social existe. Tem famílias que realmente não têm condições de pagar aluguel. tem famílias lá com quatro, cinco crianças. É complicada a situação, né? Sim, são famílias realmente que necessitam. Questão de verificar quem já recebeu, quem não recebeu. Os governos anteriores, com o advento do Cade Único, se filtra. Você tem um Cade Único, na hora que você abre o cadastro dela, você consegue ver se ela já recebeu algum benefício habitacional e aí já exclui. Então, as ferramentas têm para se evitar. É construir parcerias políticas e buscar uma política, uma saída política para a situação, não só jurídica. Ficar esperando definir o processo. Fica capenga a política pública. Eu vou esperar a decisão judicial, mas tem que ser. Vocês acham que essa própria área, por exemplo, lá no bairro de São João, ela poderia ser destinada à moradia popular? Sim, ali é uma ZEIS. O que é uma ZEIS? Zona Especial de Interesse Social. O Estatuto da Cidade, ele rege, ele tem algumas determinações sobre a ZEIS. O nosso plano diretor tem também, estamos no artigo 57, no qual a destinação é para moradias ou assentamentos populares. E ali, pelo plano diretor, é uma ZEIS. Ali poderia a Câmara de Vereadores e o município fazer a desafetação daquela área e para destinar para a moradia popular. Isso, o prefeito tem uma ampla maioria dentro do Legislativo, então seria muito simples. Entendeu? Seria conturbado se ele tivesse minoria, mas ele tem apoio político aqui no município. Bom, e quando a gente fala de moradia, é claro que vocês estão defendendo nesse caso as famílias que ocuparam essa área da Prefeitura no bairro de São João, mas a gente sabe que existe uma outra área também que foi ocupada por famílias que alegam não ter condições de pagar aluguel, que é aquela área na saída para a Brasilândia. Já é uma área particular. Esse processo também já se arrasta na Justiça há mais de quatro anos, cinco anos já. As famílias construíram barracos, tem até casas lá. E também não tem uma decisão ainda. São mais de 300 famílias naquele outro movimento. Então, aí é que a gente fala que o problema social existe e que alguma coisa precisa ser feita. Eu já tentei, por algumas vezes, conversar com alguém da Prefeitura, entrevistar alguém sobre esse assunto. A Prefeitura prefere não se pronunciar nesse momento sobre essa situação, sobre essa ocupação, ali no bairro São João. Enquanto isso, a gente continua aguardando e acompanhando todo esse processo jurídico, porque hoje isso está na Justiça. Vocês acreditam que essa decisão da ministra vai perdurar por quanto tempo? Olha, eu preciso comparar com os demais processos. Mas, em razão do Supremo ser uma corte que chega a problemas do Brasil inteiro para se decidir, acredito que tem um tempo irrazoável. A risco, posso estar equivocado, no mínimo três meses. Posso estar equivocado porque eu preciso analisar, sentir o processo. mais a gente tem essa expectativa. É um tempo razoável, inclusive, para a Prefeitura procurar os moradores, fazer uma audiência pública, promover... Alguma alternativa, né? Sim, discutir política pública de habitação. É isso que precisa. E tempo tem. Agora tem tempo. Entendeu? Doutora Yasmin, a senhora também que acompanha essas famílias ali no local, né? O que é? Quantas famílias são no total e qual é a realidade da maioria das famílias ali? Ali, eles falaram para a gente, porque eles mesmos se organizaram e fizeram um cadastro. Falaram que tem 180 famílias. O que acontece? Tem muita gente ali que está com ordem de despejo. Tem gente que tem um carrinho, um carrinho assim, está morando dentro do carro, lá no assentamento. Tem muita criança, eu acho que você já foi lá várias, algumas vezes, viu? Tem muita criança, tem família lá com... Tem recém-nascido, tem... Então, assim... Porque, assim, a gente pode até pagar um aluguel, mas, assim, por exemplo, uma família paga um aluguel de 400 reais, mas está faltando uma comida na mesa deles, entendeu? Então, não adianta a assistência social vir nas manifestações e tentar apaziguar com cesta básica, ah, vamos fazer o cadastro, né? Porque a gente até falou da lei que a gente considera inconstitucional, que é do ano passado, que suspende a pessoa que fizer o direito de manifestação, que invadir, né? Entre aspas, ocupar uma área, ela é suspensa desse cadastro de habitação por quatro anos. Então, tem muita gente ali que não quer falar o nome, que gente que não quer, com medo de ser suspenso desse cadastro de habitação, porque tem gente ali que está 12 anos no cadastro de habitação. É, na verdade, existe uma lei municipal, né? Uma lei aqui da Prefeitura de Tereza Aguas, que proíbe ocupações, né? Essa lei diz que se a pessoa ocupar uma área, invadir uma área pública, ela fica proibida de participar de qualquer processo habitacional. Isso explica, talvez, a dificuldade de algumas pessoas em se exporem, né? É, porque é uma punição que a gente considera inconstitucional. A gente teve reuniões com o Ministério Público, o próprio Ministério Público falou assim, nossa, a lei é claramente constitucional, mas aí depende de alguém que tem o poder, né? Que tem para arguir essa inconstitucionalidade. Por exemplo, eu, você, a gente não pode. Tem alguns, né? Por exemplo, o Ministério Público Federal, algumas entidades, partido político, com representação no Congresso Nacional e etc. Então, elas são coisinhas assim, mas que a gente está vendo que a gente pode fazer, pode provocar alguma entidade para que elas possam arguir essa inconstitucionalidade dessa lei. Porque ela deixa as pessoas com medo, né? De se expor, talvez até de fazer um cadastro na assistência social, porque ninguém quer perder. A gente sabe, imagina uma família, um chefe de família que está lá 12 anos, e fala assim, não, você pode perder por 4 anos, já está 12 anos, você quer mais, né? 16 anos aí, e olhe lá para conseguir alguma moradia. Inclusive, na nossa defesa, no agravo de instrumento, nós arguimos a inconstitucionalidade dessa lei, porque ela contraria plenamente a Constituição Federal, principalmente manifestação de pensamento. Por exemplo, um simples fato, lá na lei fala que quem colocar resistência ou participar da ocupação, você vai ficar suspenso, você não precisa estar lá na área. Mas se você manifestar resistência, apoiar os moradores, você está suscetível a ser punido. Por exemplo, eu e a doutora estamos fazendo a resistência jurídica dessa nação, em tese, pela lei. Não sei de onde surgiu essa lei, não sei qual foi a ideia. Eu e ela estamos muito suspensos do cadastro. Graças a Deus tem minha casa, mas em tese nós estamos suspensos no cadastro. Porque é uma lei de 4 artigos no máximo, não explica nada, não dá nem direito, não explica qual é o direito da pessoa de recorrer, aonde ela tem direito de recorrer. Então, é uma lei muito arbitrária, entendeu? E, infelizmente, a Câmara de Vereadores pode, algum vereador, propor a revogação dessa lei. Pois é. Não precisa judicializar. É algo que a Câmara também, né? E aqui a gente chama, então, a atenção também do Poder Legislativo para esse problema social, né? Provavelmente deve ter a comissão de habitação na Câmara, até para os vereadores posicionarem, né, diante desta falta de moradias populares na cidade. Eu quero agradecer ao Lucas Bocata, à doutora Yasmin, pela presença aqui nos nossos estúdios, viu? Muito obrigado. Tenha um bom dia a todos. Bom dia. Tá aí. A gente conversou hoje com os advogados do Movimento de Luta por Moradia, falando desta decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspende a reintegração de posse da área da Prefeitura, que foi ocupada por famílias que alegam não ter condições de pagar aluguel. Por enquanto, as famílias permanecem na área e o espaço está aberto para a Prefeitura se posicionar sobre a decisão.